Mais um jogão de futsal, ginásio de esportes Belim Carolo em Campo Mourão, onde nós teremos Campo Mourão e saída pertence ao time no Tubarão, aí está, autoriza Alexandro Lima, o árbitro da partida, a bola rola em Campo Mourão Seubach, o ala fixo Seubach, hoje trabalhando como fixo, olha a batida para o gol, na chegada lá em cima, buscando o jogo ali no meio da quadra, passa e sai errado Seubach na antecipação, de novo para ele, vai pintar o primeiro do jogo, pegou o goleiro Seja do jogo para a equipe da casa ou do Campo Mourão, olha de novo o tom, a batida para o gol, o goleiro pegou na sobra, Seubach, o Tubarão vai cobrar Pichote para a cobrança, olha só a batida, que defende! Tentou o passe por elevação, perdeu, vem Pichote, ganhou, soltou para Murilo, partiu Pichote, o toque para ele! Com o pé esquerdo do Franço Olha a batida para o gol, mais uma vez a defesa do goleiro Boa saída, a equipe do Tubarão Perdeu a bola boa, que ela vem, Juninho, mandou para o gol Pegou o goleiro do Campo Mourão Vem com a bola, Tales, tem espaço para o bate, para o Juninho Mandou para o gol, pegou o goleiro Essa já foi um pouquinho mais potente, ainda assim, boa defesa do goleiro, vem Campo Mourão Campo Mourão descendo com o Jabá, tabelou, recebeu ele, bota, bateu! Gosto! Pinta, foi desarmado, fica a bola com o time do Tubarão De volta a quadra, Pichote, soltou na direita E a bola, Matias, o Tom Fez a cobrança, a bola voltou para ele Olha o passe para o Tom, pintou o primeiro, bateu o Gustavo Pegou, olha a volta! Batida ali no meio, chegando o Jabá, tentou escapar, perdeu Contra-ataque, lá vem Murilo, lá vem o Tubarão, a batida de Murilo Pegou, François! O Marcelo e também é o seu Benedito Furman Acompanhando essa transmissão Lá vem o Campo Mourão, a batida para o gol, Gustavo Pegou o time! Eu não disse, o Dentinho mastigou, mascou o chute Olha a descida mais uma vez do Jabá Bateu na primeira, na segunda, pega! Essa semana teve a saída do técnico Lacerda Vem o Tubarão, olha a batida, forte, Dentinho Tentou a sobra Vem para o ataque o Campo Mourão Olha a bola, batida no meio, pintou o primeiro É do Campo Mourão! Faltando 4 e 42 para o final do primeiro tempo, Tales! A jogada na direita, assistência perfeita do Juninho para ele! Olha só, como desceu o Jabá Vamos fazer um Jabá? Vamos lá, tocou a bola para o Juninho Juninho sem Jabá, faz assistência! Vai para a defesa, François! De novo o Tales cresceu! Apareceu na frente dele! E vai para o ataque o Tubarão Jean tentou passar, caiu, não ouve nada Bola com o Campo Mourão, olha o contra-ataque É a chance do gol, gol vazio na praia! Putsal, não dá para você só queimar o relógio É verdade, falando nisso, grande abraço ao Paulinho Cardoso Olha a descida do Tubarão, uma chance de um empate! Gol! É do Tubarão! Roubar ali, bola do Murilo, olha como ele arranca Toca na direita, recebe de volta O bombasse do Filipinho E põe para o fundo da rede Empata o Tubarão Faltando um e quarenta e dois para o final A bola vem com o Campo Mourão Quando zerou o cronômetro Final de primeiro tempo No ginásio Belim Carolo Em Campo Mourão Tales Murilo empatando para a equipe do Tubarão E já temos em quadra o nosso Luiz Cláudio Com os nossos convidados nesse intervalo Autor do gol, Murilo Um segundo tempo para você ligado aqui na LNF TV Autoriza Alexandro Lima O árbitro principal do jogo Agora está rolando Campo Mourão precisa da vitória Para melhorar a sua Para o time do Tubarão De rebaixamento Mas precisa subir se quiser classificar Olha a descida do Campo Mourão Gol! É do Campo Mourão Guilherme Lima Bola roubada por ele lá atrás A descida no contra-ataque O passe da esquerda A volta do Johnny para ele E o gol vazio A disposição de Guilherme Lima Olha que contra-ata-ata-ata oeste do Norte pioneiro ali no Paraná É Matsubara de Cambará Olha para a batida De novo a chegada do Campo Mourão Mais uma chegada vem agora Olha só a chance do terceiro Acabadinha Quando consegue chegar Tubarão Leva também perigo Vem de novo para atacar Acabou na batida Campo Mourão Mais uma vez João Lucas O bate para o gol Agora volta Três faltas cometeu Tubarão Duas faltas o Campo Mourão Que vem para atacar Acabou na batida De novo na trave O Lume queria mais Tem oportunidades Olha o Tubarão descendo A batida do Filipinho Gol É do Tubarão Filipinho Faltando oito e cinquenta e dois Para o final do jogo Que leitura do nosso comentarista Gabriel Furman Que leitura do jogo A bola tocada pelo meio No contra-ataque do Tubarão Só dava Campo Mourão Para o Juninho Tentou a passagem Não deu Vem João Lucas Do Tubarão A batida Para o gol E a defesa do Francois Um dos últimos lances Contra a equipe do Blumenau Hoje Cria tanto Cria tanto Vem você Olha o Tubarão Uma batida Para o gol Do Dentinho Vai para Por onde ele mandou a bola Pode ser Olha o Jean de novo Tubarão A batida Para o gol Do Murilo Pegou Olha o passe A frente Para o Jean Tentou dominar O gol Está aberto Está vazio Olha a chance Já deu uma olhadinha O Guilherme Lima E a falta em cima dele Mais um tiro livre direto Na linha dos 10 metros Sem barreira E o cartão saindo E olha o Jabá Preparado para a cobrança Dessa falta Tiro livre direto Sem barreira Na linha dos 10 Partiu para a bola Jabá Bateu Defendeu Gustavo pedindo bola na área Olha lá o levantamento Para a área Conduziu Zero O cronômetro Final de jogo Em Campo Mourão Dois para o Campo Mourão Jogadores se abraçam O fair play acontece Dois a dois A equipe do Campo Mourão Teve duas vezes